Glória a Deus, tem mais um irmão, irmão, para você contar a benção nessa tarde? Glória a Deus, aluia! Amém! Amém, Glória a Deus! Vamos lá, vamos ver a senhora com essa paz bem forte e bem a aleluia do Senhor Jesus! Pai Senhor, amada igreja, a gente fica com vergonha de contar nossas bençãos, se eu for contar todas, eu vou ficar aqui e não vou contar todas, Mas eu vou contar a última bênção que o Senhor me deu Porque eu fiz um aço Do lado direito em todo o problema meu A maioria vem do lado direito E esses dias Eu já estava orando o Senhor porque do lado direito o meu ouvido estava com alguma coisa Eu sinto que não tem algo errado Porque a dor continuou e eu achei que era só um contornete que eu botei para limpar o ouvido Mas não era, eu já sabia que não era Mas o dia que eu estava na igreja eu já estava orando Eu estava botando a mão e orando Mas dentro da igreja, através do nosso pastor aqui, Carlindo Deus me deu a cura E ele falou, coloca a mão no teu ouvido Eu coloquei a mão no meu ouvido direito E ali passou, fui para casa E pergunta se eu estou sentindo mais dor Porque quando Deus decreta a cura para você Você toma posse E você recebe sua cura E a dor não volta mais Porque foi Jesus que te deu aquela cura Então eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Deus